Música Oi gente, eu sou a girassol, sou batuqueira aqui do Tucambos Também sou artista e educadora do programa P.A. Tá linda a nossa festa hoje, tivemos uma intervenção com as crianças As crianças fizeram hoje várias artes aqui desse plano também do lado criativo E a gente tá muito feliz com todas as pessoas que chegaram Com todas as pessoas que vêm sempre aqui somando com a gente Música Música Prazer, eu sou a Marcela Sabá, eu sou artista e educadora do programa P.A. O Mucambos já atua aqui e aí nós fizemos parceria além das crianças do Mucambos Fazer parte do P.A. Nós também temos feito intervenções como hoje na festa junina Que tá acontecendo no equipamento Oi, meu nome é Andrea, eu sou do Mucambos E aqui nós estamos na Mucambada com Vida Essa é a Julina Então tem muita comida, muita música Música Eu ajudo a produzir o evento na produção das festas do coletivo A gente sempre buscou trazer grupos de cultura popular Pra fazer parte das festas, dos eventos que a gente promove Música E aí é um dia assim de festejo, de comunhão Que as galera traz comida, a gente come, se diverte E aí isso torna uma grande família se divertindo Música Música Salve e salve, eu sou o David Batuqueiro de Maracatu, fotógrafo E aqui na Mucambada foi onde tudo começou Fotografando a Mucambada foi onde eu conheci o Maracatu Então tá fazendo parte dessa festa aqui ao máximo respeito Salve e salve, Mucambos de Raiz na Gol Que Mucambos eu sou de Raiz na Gol Música Eu sou a Clara Eu fui do Mucambos durante seis anos Hoje eu tô aqui de visita na Festa Julina Uma das coisas mais lindas do Mucambos São os eventos que o Mucambos faz, as festas Foi o que me fez chegar no Mucambos Ficar no Mucambos e voltar sempre que eu puder Música 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 Oi, eu sou a Pri Rocha do Mucambos de Raiz na Gol A gente tá hoje fazendo essa festa que a Mucambada convida O objetivo da festa é juntar as pessoas pra brincar a cultura popular brasileira E fazer um lanche coletivo, brincar e se divertir Hoje a gente tá aqui com a participação do BAC-CT Que é o Maracatu lá da cidade de Tiradentes E também com a presença do mestre Nico e o Balanço da Manipoeira E os artistas e educadores do PIA fazendo atividade com as crianças Então é isso, a ideia é a gente passar um dia feliz aqui E celebrar a cultura popular Música Música Quebra! Música 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 Legenda Adriana Zanotto